E aí 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 e o Vinicius Gamer tá mandando mensagem no skype para mim Nossa Esse nego se rodando aqui Eita eita Nossa Eita 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 Ah não vai chegar mano Culpa dos malucos lá Não não Que que você quer É a data de nascimento Só Quantos números É só os É só dois dígitos Oh Ah Será que eu pego mano Pega o checkpoint Boa Gostei mano Também gostei Nossa que tretece aqui mano Tudo junto Nossa Eita Olha isso velho que da hora mano Olha tem mais um Vaurid aqui Sai Tem um cara aqui só pra Deve tá na contramão só pra zoar Oh Não Porra Essa corrida eu gostei mano É Tu gostou também Eu toquei um monte de mina de proximidade e não explodiu ninguém Nossa Tem um Nossa Viu Tem uma agulha ali de Sim Fala Ah já explodiu um já Que isso velho É isso aí Tem um cara aqui Tem um cara aqui perguntando se Tem um cara que eu acerco Ah NOOOOO NOOOOO Pô que cuzão que você é essa mano É não morreu? Não é bom mano Não dá pra te pegar não Fim mano Oh desgraçado Não Me explodiram eu tava de seco Vai embora fi Ah dá pra roubar mano isso aqui Ah É no mesmo lugar Oh mas é um viadinho mesmo Quem? Fica na frente da rampa e ainda explode Dois Dois Coloco Ah eu to atacando bomba aqui To errando Eu vi você que nem um surge ali Ah explodi mais um Explodi dois Dois de uma vez só eita fica explodindo aí trouxa segura ele sei lá foi legal explodir valeu a pena nossa que c4 no maluco como assim você vai fazer corrida vai ficar explodindo aí só jogando pra cima o bagulho é mata-mata a esquerda tem uns filha da mãe que entra na corrida para não fazer ele não vai corrida fica matando mas é GTA e isso tem um cara de turismo ali a mãe se é corrida é para correr não tá mas GTA tem como matar mas eu não tô matando eu só matei o maluco ali porque ele tava sacanagem comigo ele tava me ele tava me rodando eu tive que matar ele e eu tô ocupado agora é bosta e ela tem um maluco tá parando na frente da rampa só para matar os outros eu vou matar ele agora e entregue lá o negócio para ele então e fala que é para ele testar para ver se tá funcionando e eu vou desligar o pé e vou ligar noco e pega para a esquerda vai jogar jogando e pode você mesmo isso que eu mesmo já é a não explode tá ligado você não é capaz de de você mesmo a lá não explode de novo que loucura mano eu sabia disso não tá ligado